A chuva tinha sido a justificativa para que os trabalhos ainda não pudessem começar na passagem Jovita. Já estamos em mais de duas semanas de protesto aqui e hoje os servidores da Prefeitura, ou pessoas contratadas pela Prefeitura, estão aqui no local e iniciaram os trabalhos. Pelo que tudo indica, serão muitos trabalhos até que esses problemas sejam sanados. A informação que a gente tem é de que serão feitas galerias, principalmente aqui neste perímetro. A exemplo deste espaço aqui, onde se tem uma calçada, os responsáveis pelo serviço já conversaram com o proprietário da casa e terão que quebrar parte desta calçada para a construção da galeria. Aqui os servidores já abriram valas e vão continuar fazendo este serviço até que outras etapas comecem. Ali, a moradora resolveu, por conta própria, fazer o meio-fio, porque a água invadia a sua residência. Só que todo este trabalho aqui será retirado, segundo informações que a gente recebe aqui no local. De certa forma, um prejuízo financeiro para aquela moradora. A quantidade de trabalho aqui será gigante em termos de dias que isso acontecerá. Não há prazo ainda para que isso seja finalizado. Nós estamos mostrando apenas o início de um trabalho que, segundo eles, é um trabalho complexo, porque aqui é uma curva baixada, a água desce com muita força, casas são prejudicadas pela vazão desta água, que é grande, quando chove muito acaba invadindo algumas residências e o asfalto que lá embaixo foi colocado há um tempo atrás praticamente já não existe mais por conta dessa enxurrada. A gente espera que os trabalhos não parem e que a conclusão dele seja efetiva, independente do tempo que dure, mas que continue, que não pare e a gente vai continuar mostrando a situação da passagem em Joveta. Nós não recebemos a informação se com o início deste trabalho o bloqueio da pista será desfeito.